Tanto fantasma pra resolver Tanta preguiça de levantar Tanta vontade de me molhar Zero coragem de me envolver Tanto fantasma pra resolver Tanta preguiça de levantar Tanta vontade de me molhar Zero coragem de me envolver Todo caminho leva pra frente Mas eu dou ré que é pra não bater Na boca o gosto é tão diferente Eu me repito sem perceber Acostumada com o periúlio Desinteressada no reculho Eu caminho no maior orgulho Todo mundo sabe que eu vou ter Tanto fantasma pra resolver Tanta preguiça de levantar Tanta vontade de me molhar Zero coragem de me envolver Que achei de trabalho, eu nem fiz faculdade Ele se impressiona com meu senso de harmonia Louco pra onde música te levar Chego com vários irmão Tocando o terror com a guitarra Se ela desafina, nós afina No meio do chão Foi quem faz pra te desequilibrar Sem desacreditar Mas já diz o de teto Tanto bate até que furo Meu pai me disse um dia pra prestar atenção no céu Tanto fantasma pra resolver Tanta preguiça de levantar Tanta vontade de me molhar Zero coragem de me envolver Tanto fantasma pra resolver Tanta preguiça de levantar Tanta vontade de me molhar Zero coragem de me envolver 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 Zero coragem de me envolver